Novilã News, resumo de novelas. Haja Coração, capítulo 25. Beto socorre Tancinha que questiona o publicitário sobre suas intenções com ela. Rebeca pede que a Parício se afaste dela. Henrique confessa seu encantamento por Penélope e os dois acabam se beijando. Adonis humilha Shirley como combinado com Carmela. Adriana se preocupa com o comportamento de Tamara. Felipe quase atropela Shirley. Beto se declara para Tancinha. Haja Coração, capítulo 26. Beto beija Tancinha que fica incomodada. Felipe tenta ajudar Shirley, mas a moça vai embora. Tamara é expulsa da casa de show. Apolo faz uma serenata para Tancinha que, culpada, não consegue ir ao encontro do noivo. Francesca questiona Tancinha sobre seus sentimentos por Beto. Adriana e Beto discutem sobre a saúde de Tamara. Fedora conta para Teodora sobre sua lua de mel com Leozinho. Felipe tenta devolver o sapato de Shirley e Jéssica não gosta. Apolo pede perdão a Tancinha que chora. Haja Coração, capítulo 27. Apolo questiona a reação de Tancinha. Carmela ouve quando Francesca e Tancinha conversam sobre Beto. Tancinha e Apolo reatam. Penélope garante a Beto que cuidará de Tamara. Bruna pede para que Giovanni conte a verdade sobre sua relação com Camila. Leozinho trama com Dinamite seu plano para assassinar Fedora. Enéas comenta com Bruna sobre o novo relacionamento de Camila. Apolo diz que tem uma surpresa para Tancinha quando Beto chega. Haja Coração, capítulo 28. Tancinha disfarça a presença de Beto para Apolo. Ela chora quando descobre que Apolo comprou uma casa para os dois e afirma não merecer o gesto do noivo. Bruna deduz que Giovanni pode ser o amante de Camila. Carmela garante a Beto que Tancinha se sensibilizou com o beijo dos dois. Aparício vê quando a Gilson deixa a mansão às escondidas. André incentiva Apolo a substituir o piloto que faltou e Adriana fica ansiosa. Penélope e Henrique se beijam. Bruna confronta Giovanni por ter sido trocada por Camila. Haja Coração, capítulo 29. Bruna afirma a Giovanni que Camila se aproximou dele intencionalmente. Beto pede para conversar com Tancinha e Francesca conselha a filha pensar bem antes de casar com Apolo. Giba e Apolo brigam e Adriana os repreende. Penélope questiona Tamara sobre seu estado de saúde. Adriana sofre ao ter que demitir Apolo. Bruna se finge de amiga para Camila e ameaça Giovanni. Aparício tenta conquistar Rebeca. Shirley e Carol encontram Afonso, o pai da menina, desmaiado em casa. Adonis descobre que Giba mentiu para Adriana sobre sua ausência. Haja Coração, capítulo 30. Apolo garante que acabará com a carreira de Giba. Penélope pede um tempo para Henrique. Carol e Nicolas procuram por Bia. Bruno obriga Giovanni a deixar Camila e inventa para a moça que o rapaz pode estar mentindo sobre seu passado. Apolo e Tancinha encontram Bia, que diz estar com medo de Afonso. Aparício e Rebeca se beijam. Leozinho coloca uma aranha na cama de Fedora. Carol diz a Afonso que ele precisa se internar. Apolo confronta a Giba.